Olá, está no ar o Estação Cultura com as atrações do Mundo das Artes no Rio Grande do Sul. No programa de hoje vamos ver como foi a premiação das Sorianos de Artes Plásticas. Também é dia de comentário musical com Paulo Moreira e, falando em música, vai estar aqui no estúdio conosco o jornalista Jorês Fonseca. Ele vai falar sobre o projeto memorial dos festivais nativistas. E para começar, o assunto é teatro. A Companhia Rústica está completando 10 anos de atividades e apresenta três peças nesta semana dentro do Festival Palco Diretório. Sobre esta programação, eu converso agora com a diretora da companhia, Patrícia Fagundes. Olá, bem-vindo ao programa. Tudo bem, Patrícia? Obrigada, tudo bom. Bom, o Palco Diretório está proporcionando, este ano, as companhias, tanto locais quanto as que vêm de fora, apresentar repertório, ou seja, trabalhar bastante, intensamente, ter tempo para aproveitar o festival, ter troca de informações, oficinas, como a Companhia Rústica está aproveitando também essa programação. Ah, com certeza. É muito legal estar participando do festival dessa maneira. Eles estão chamando o próprio SESC como o Festival das Residências Artísticas. Foi uma escolha curatorial, assim, de colocar um foco em grupos que têm um trabalho continuado e que tantos de fora que vêm trazendo um repertório, como grupos aqui gaúchos que estão mostrando um repertório que está ativo, que está vivo. Então, tem a Extravaganza, tem o Oi Galê, tem nós. Vocês estão aproveitando, inclusive, para celebrar os 10 anos da companhia. Os 10 anos da companhia, claro. É um evento, festival, festa, é um evento de celebração, de comemoração. A gente está, tem ainda 13 espetáculos que vão ser apresentados. Hoje tem o Miragem, sexta-feira tem o Fantástico Circo Teatro Um Homem Só e no sábado tem Natalício Cavalo. Agora, dá tempo, com tanto trabalho, de trocar informações, viver esse intercâmbio com as companhias que vêm de fora? O maior intercâmbio está sendo com o público, porque a gente está tão, assim, desde sexta a gente começou apresentando o repertório, que são quatro espetáculos de sala e duas intervenções, espetáculo de rua. A gente começou com Cidade Proibida, na sexta-feira. Aqui no Morro de Santa Tereza? Não, aqui no Morro foi dentro do Festival de Tchate Rua. Ah, sim. A gente fez aqui na frente. Muitas atrações ao mesmo tempo. No Festival de Tchate Rua, a gente fez aqui no Morro, foi muito legal, uma experiência diferente, fazendo o centro da cidade. A gente fez na Redenção, de noite, sempre de noite Cidade Proibida, porque é essa a proposta, criar um espaço de convívio em lugares que se tornam proibidos durante a noite pela ameaça de violência, né? Resgatar isso como espaço de convívio. E depois, no festival, a gente fez na Praça do Aeromóvel. Então, um lugar diferente, muito legal. Bom, vamos falar sobre os espetáculos, né, pontualmente, porque a programação dessa semana começa com Miragem, hoje, direção da Marina Mendo, né, para esperar vídeos. O Miragem é um projeto da Marina, que é atriz da companhia, com direção cênica do Lisandro Beloto, que é um ator da companhia, que aí está exercendo essa função de direção. Tem a participação da Eva Schuh na direção coreográfica. É um projeto que envolve uma equipe grande. É o único espetáculo que eu não estou dirigindo, né? Sim. Mas é, assim, digamos, uma nova linha de ação da companhia. E que está reestreando aí. Tem imagens. Esse é o Marcelo Mertens, que está no Natalice Cavalo também. A Marina aí. É um espetáculo. Sim, tem bastante vídeo, elementos coreográficos. Tem cartaz hoje, no Centro Municipal de Cultura, na Érico Veríssimo 307. Legal. Bom, sexta-feira tem o Fantástico Circo Teatro de um Homem Só. Sim. O espetáculo de vocês é de 2011. Enfim, o grupo de vocês sempre trabalha muito a fisicalidade, enfim. Música em cena, né? Todos os atores cantam também, tocam. Sim. Como que essas características estão presentes no Fantástico Circo? Em todos os espetáculos. No Fantástico Circo, é uma trilha gravada, porque é um solo do Heinz Lima Verde, que viajou todo o país. Esse espetáculo viajou pelo Palco Diretório Nacional do Sesc. Tá aí imagens do circo, tá aí imagens do circo. E que ele canta em cena, né? E o Heinz é um ator muito musical. A musicalidade é uma característica que atravessa todos os espetáculos, com certeza. Que tem trilha original, criada. No Fantástico Circo é da Simone Raslan. No Natalício Cavalo, que é no sábado, é do Arthur de Faria. Já teve com o Marcelo de la Croix, com a Mônica Tomaz, assim. Tem um diálogo bem forte com a música, com músicos, e com essa presença em cena do ator tocando e cantando. Nesse ele não toca porque ele tem que... Ele é o único em cena, é muita coisa pra fazer. Mas ele canta em cima da trilha da Simone. E é uma área que a gente explora bastante diferentes maneiras em todos os espetáculos, a música. Legal. E no sábado, bom, todas as apresentações vão ser no Centro Municipal de Cultura, né? Como o Fantástico Circo. E no sábado, Natalício Cavalo. A peça que a gente começou a falar, a trilha do Arthur. Enfim, conta uma história de um gaúcho, enfim, gaúcho por nascer no Rio Grande do Sul, que vem do interior pra Porto Alegre, vive aí uma mudança na sociedade. Dá pra... Fica bem claro isso na peça. Explora muito música, elementos cênicos. Vocês já rodaram muito com essa peça? Com o Natalício a gente estreou em março de 2013, né? É dos espetáculos mais recentes, quer dizer, porque essa mostra de repertório no festival é de 2010 pra cá, toda a produção da gente nesse período. Natalício é 2013 das mais recentes, Cidade Proibida é a mais mais recente. Então a gente já, a gente rodou o interior do Rio Grande do Sul, a gente tá fazendo agora um projeto que ganhou o Miriam Muniz da Funarte de circulação pelo Sul, também tentando estabelecer aí canais de comunicação, além do eixo Rio-São Paulo, né? Aqui a gente pouco conhece a produção de Santa Catarina, às vezes. Então a gente tá viajando Santa Catarina e Santa Maria, Caxias do Sul, enfim, cidades daqui, com esse espetáculo com o Natalício e com o Clube do Fracasso, que é o outro do repertório, né? Então o Natalício a gente vai apresentar em junho no São Pedro também, é uma peça que tá começando, eu acho, a sua vida, que eu espero que seja longa. E ela tem essa... é a primeira vez que a gente visita esse universo do Pampa, que é um pouco, assim, assustador pela carga de clichês que ele tem. Mas eu acho que a gente consegue driblar os clichês nessa produção. E tem uma coisa muito próxima da gente, de alguma maneira, é inspirado, o Natalício é um personagem inspirado na vida do meu pai. Então ele tem essa mistura de realidade e ficção, que é uma característica de vários espetáculos também. Um tom confessional e misturar, atravessar verdade com mentira, real com ficção. Sim. Parabéns pelos 10 anos da Companhia Rústica. Obrigado pela presença aqui. Eu sei que vocês vão rodar Santa Catarina ainda também este ano. Sim. Bons espetáculos também no palco de diretório. Muito obrigada. Estamos aí. Esperamos todos lá. Vai assistir se tu puder. Tá bom, obrigado. Bom, e ontem teve Festa das Artes Plásticas do Estado. Na oitava edição do Prêmio Açorianos, teve uma homenagem a Mário Ronald e destaque para artistas como Hélida Tesler, Marina Camargo, Amanda Teixeira e Maílson Fantinel. Vamos ver os melhores momentos do Açorianos. É um momento de reconhecimento de trabalho, mas acima de tudo, acho que dá valor para uma iniciativa, quer dizer, um convite que veio brindar com um artista de Porto Alegre o ano do quinto aniversário da Fundação Iberê Camargo. Então, nesse sentido, também eu me sinto contemplada pelo momento. Além do mais, vocês sabem, não é? É a minha segunda exposição individual em Porto Alegre, sendo que a primeira tinha ocorrido no Marx em 1988. Há uma decalagem de tempo, há uma produção, há um deslocamento entre cidades e eu me sinto novamente acolhida em Porto Alegre. Foi uma exposição ligada ao Instituto de Artes, mas que teve muita visitação de fora. Acho que esses três meninos aqui são muito talentosos, então eu tive muita vontade de reuni-los com artistas muito experientes. Acho que nós não fomos trouxos, nós realmente convidamos o que a gente queria convidar de melhor e que fizesse um diálogo do desenho com outras linguagens, que é o propósito do nosso grupo. A partir da década de 1970, sendo referência vanguardista nas décadas seguintes, onde atuou em grupos importantes para a arte contemporânea. Nesse período, além de atuar... Eu estou um pouco perplexo, não me sinto preparado, não sinto que me preparei para receber uma homenagem desse tipo. Mas me sinto agradecido, honrado, coroa a minha trajetória com um prêmio importante. O prêmio de incidência em produção plástica vai para... Maílson. Essa exposição deu muitos trabalhos, mas ao mesmo tempo foi muito gostosa de fazer. Desde o início, eu fui selecionado ao lado da Elaine Tedesco, que é a minha orientadora. Então, é uma artista que tem um trabalho que eu gosto muito, é muito bom estar selecionado ao lado dela para fazer uma exposição, depois ter realizado a exposição. E tive alguns problemas com os horários da exposição por causa da onda de protestos. Então, teve dois momentos que a minha exposição ficou fechada para visitação. Então, eu estava numa berlinda com a briga com a guarda municipal para eles abrirem. Enfim, eu consegui mais tempo de exposição, que permitiu que mais pessoas vissem o meu trabalho. Enfim, eu estou muito feliz de ter ganhado um prêmio de incentivo também. Isso me motiva a produzir mais, a pensar mais também nas coisas que eu estou fazendo. Foi minha primeira individual. Eu realmente não sabia, quando eu cheguei na galerinha e vi todo aquele espaço em branco, eu fiquei, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Mas eu tive bastante ajuda dos colegas, meus amigos. Eu acho que a gente se apoia bastante, o Maílson, né? E eu acho que foi uma surpresa, realmente. Eu achava que eu ia vir hoje para ajudar o Maílson a carregar troféus para casa. Foi um ano de um trabalho muito intenso e acho que com essa exposição individual eu concluí um trabalho que eu já venho fazendo há anos. Então, foi uma exposição importante para mim mesmo. E no final do ano eu ainda publiquei um livro, que era outro projeto, Paralelo. Então, foi, de algum modo, para mim, o reconhecimento do trabalho feito e o estímulo para seguir trabalhando, para voltar para ateliê amanhã cedo. No próximo bloco, vamos falar de música com Paulo Moreira e Juarez Fonseca. Não saia daí!